Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, um filme que passa na Rede Globo, um filme de comédia e fantasinha, fantasia, a chefia, a chefinha, saturada e cansada de sua rotineira, rotineira, vida de adulto, uma mulher de meia idade, ganha oportunidade mágica de voltar no tempo e ser jovem novamente, vendo-se finalmente livre de todas as responsabilidades. Ela logo aprende que, até mesmo, até mesmo a jovialidade cobra seu preço. A Chefinha, o filme, custou 20 milhões para ser feito, o filme recadou as bilheterias no cinema, 49 milhões, o filme tem uma crítica de 46% no site Rotamatois, site de crítica, 46% de crítica. No elenco do filme A Chefinha tem a Regina Hall, muito conhecida pelo Tomundo em Pânico, Regina Hall, o filme é muito legal, Tomundo em Pânico. A Chefinha é um filme de 2019, é um filme de 2019, uma comédia com fantasia, que passa na Rede Globo, se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, até a próxima, tchau, curte aí, até a próxima.